Eu vou poder enxergar melhor, mas eu ia ficar pior ainda para o meu final Eu falei muito bem O último, meu amor Não, mas valeu Eu errei essa entrada aí Não era para ter errado essa entrada Mas depois eu entrei na música Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito bom E lá também é uma boa E lá também é uma boa E lá também é uma boa